Então, pretendemos neste vídeo mostrar provas escriturísticas a respeito da realidade daquilo que costumeiramente se passou a chamar de trindade. Entretanto, quero fazer aqui uma introdução, porque geralmente os críticos dessa doutrina afirmam que foi o Conselho de Nicea que gerou a doutrina da trindade. É o Conselho de Nicea. O Conselho de Nicea foi realizado em 325 d.C. Então, para esse pessoal, houve uma conspiração dentro da igreja para poder emplacar essa doutrina, que a maioria dos cristãos na época não pensavam assim. Isso foi uma imposição do Conselho de Nicea. Entretanto, vamos provar documentalmente que essa ideia, essa hipótese está totalmente equivocada. Eu tenho em mão aqui esse livro que é muito bom, se vocês puderem comprar, clássicos da literatura cristã. E fala aqui, temos aqui as cartas de Clemente, um dos pais da igreja. Então, está aqui. Então, a carta da igreja de Roma, a igreja de Corinto. Comumente denominada primeira carta de Clemente. Essa primeira carta de Clemente, ela foi escrita bem antes do Conselho de Nicea. Então, está aqui. A primeira epístola de Clemente, também conhecida literalmente como Clemente aos Corintos, em grego. Clementos para os Corintios. Abreviada como primeira Clemente, é uma carta endereçada aos cristãos da cidade de Corinto. A data foi datada como sendo do final do século I ou começo do século II. Então, está aqui. No caso da primeira epístola, eu vou ler trechos dela aqui para vocês. O consenso acadêmico é majoritariamente a favor de sua autenticidade. Enquanto que é igualmente amplo o consenso de que a segunda epístola não deve ser atribuída a Clemente. Acredita-se que a epístola tenha sido escrita ao mesmo tempo que o Apocalipse, por volta de 95 a 97 d.C. Eu sou o P.B. Lemos Filho e você está no canal escatológico. Então, nenhuma das cartas foi aceita como parte do cano bíblico. Entretanto, nós podemos aqui ver que Clemente já nos ensina a respeito do Deus Triuno. Nessa época aqui, pessoal. Então, está aqui. Ele faz menção ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Em uma carta escrita em 95 d.C. Então, como é que essa ideia, ou essa noção, ou essa verdade, ou mesmo essa doutrina da trindade, como é que ela foi inventada pelo Conselho de Nicea? Se aqui, nesta carta de Clemente, ele já tem essa concepção. A igreja de Deus que vive no exílio em Roma para a igreja de Deus exilada em Corinto. Aí, ele vai falando aqui. Então, vejam só. Aqui. No capítulo... São pequenos, curtos os capítulos. No capítulo 2, ele fala... Consequentemente, vocês todos receberam uma profunda e preciosa paz e um insaciável desejo de praticar o bem, enquanto o Espírito Santo era copiosamente derramado sobre vocês. Ele fala também sobre a doutrina da eleição. Dia e noite, vocês labutaram em benefício de toda a irmandade, a fim de que, por meio de sua piedade e compaixão, a totalidade dos eleitos de Deus pudesse ser salva. Aí, ele vai falando. Fiquecemos os olhos no sangue de Cristo e tomemos a consciência de como ele é precioso para seu pai. O pai e o filho. Olha aí. Uma vez que foi derramado para a nossa salvação e trouxe a graça do arrependimento para o mundo inteiro. Vamos repassar todas as gerações e observar que, de uma geração para a outra, o mestre tem propiciado uma oportunidade de arrependimento aos que estão dispostos a recorrer a ele. Noé pregou o arrependimento e os que lhe deram ouvidos foram salvos. Jonas pregou a destruição dos ninivitas e, quando eles se haviam arrependido dos seus pecados, conseguiram as boas graças de Deus mediante suas orações e obtiveram a salvação, apesar do fato de não serem povo de Deus. Os ministros da graça de Deus falaram do arrependimento Vou ler de novo, pessoal. Os ministros da graça de Deus falaram do arrependimento por meio do Espírito Santo. Mais uma vez, fala aí a respeito do Espírito Santo. Certo? Fala de Enoque. Ele fala de Enoque. Agora, é bem interessante, né? Ele fala algo aqui bem interessante, pessoal, que eu vou fazer questão de ler. Fala aqui de Ló. Fala aí do sangue do Senhor Jesus. Mais uma vez, sobre o Espírito Santo. O cetro da majestade de Deus, o Senhor Jesus Cristo, não veio com a pompa do orgulho ou da arrogância, embora pudesse tê-lo feito, mas veio na humildade exatamente como o Espírito Santo disse sobre ele. O Espírito Santo disse, olha só, ele já tem a ideia que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força. Uma força não fala, pessoal. Esse pessoal aí que diz que o Espírito Santo é uma força é adepto de Star Wars, ok? Seguem a doutrina do Jorge Lucas. Então, nós falamos de doutrina aqui, né? Então, ao invés de seguirem a doutrina cristã, a verdadeira doutrina cristã, esses que afirmam que o Espírito Santo é uma força, eles estão mais, ok? para Ioda, ok? do que para cristãos, ok? Então, eles são aí adeptos da mística dos Jedi. Perfeito? Então, está aqui, o Espírito Santo disse sobre ele. Então, vejam só. essa carta, ó, a partir do capítulo 20, ele fala, vejam só, ele fala justamente sobre sobre a cosmologia cristã que eles criam, certo? Está bem claro aqui, Clemente, tá? Para esse pessoal aí que é Globola, ok? Clemente era um ignorante. Eles é que são, ó, o fio da bossa da inteligência, tá? Ok? O nome de Clemente está aí na história. Vejam só. Mas quem vai se lembrar desses pseudo-intelectuais, né, cara? quem vai lembrar? Só a família. E quando a família também for passear, né, viajar para a eternidade, ninguém, meu amigo, vai lembrar de vocês, não, tá? Então, vejam só o que ele fala a respeito da criação. Os céus se movimentam sob sua direção, sob a direção de Deus, tá? E pacificamente a ele obedecem. Dia e noite percorrem sua rota que ele lhes determinou. Tá falando dos céus. Os céus que nos cobrem, tá? Aquela bíbliazinha lá diz que é. Não, eles achavam que era a tampa de um bolo. Tá bom. Dia e noite percorrem sua rota que ele lhes determinou sem nenhuma interferência mútua. O sol, a lua e as constelações de estrelas deslizam harmoniosamente em suas rotas pré-determinadas às suas ordens e sem nunca sofrer nenhum desvio. Por vontade dele, de Deus, e sem discórdia ou alteração nenhuma de seu decreto, a terra torna-se frutífera nas épocas adequadas e produz alimento abundante para homens e animais e todos os seres que nela vivem. As insondáveis abissais profundezas e as indescritíveis regiões do mundo inferior estão sujeitas aos mesmos decretos. A bacia do mar sem fim por disposição dele está construída para conter o acúmulo das águas, de modo que o mar não ultrapasse as barreiras que o cercam, mas se comporte exatamente como ele determina. Pois ele disse até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar suas ondas orgulhosas, J3811. O oceano que o homem não consegue cruzar e os mundos além dele são governados pelos mesmos decretos do mestre. As estações primavera, verão, outono e inverno se sucedem pacificamente. os ventos de seus diferentes pontos cumprem suas tarefas no tempo apropriado e sem dificuldade. Fontes perenes criadas para o prazer e a saúde nunca deixam de oferecer seus seios que dão vida ao mundo. Fontes perenes. Esse papo desses políticos que acreditam nessa mentira de aquecimento global, na verdade eles não acreditam. Os caras impõem essa mentira para você, abestado. Para mim, abestado. Eles consideram a gente idiota. é fácil enganar esse povo retardado se eu falar que não existe água que a água vai secar vai acabar a água eles acreditam eu posso cobrar mais na conta de água do cara aprovo uma taxa para ele pagar mais e assim caminha a humanidade porque nós somos cordeiros mesmo nós somos cordeiros somos abestalhados e concordamos a maioria concorda com esses políticos mas vejam só a própria bíblia fala a bíblia fala e aqueles também que conheceram profundamente a bíblia falam a mesma coisa fontes perenes criadas para o prazer e a saúde nunca deixam de oferecer seus seios que dão vida ao homem as menores criaturas convivem em harmonia e paz é isso aí fala é isso pessoal então é lorota esse papinho essa desculpa desse pessoal que afirma que os cristãos não tinham noção eles não tinham noção de que Deus é um Deus triuno acabei de ler eu duvido que esse povo está lendo isso aqui pessoal eles não estão lendo eles tiram da cachola lá é igual o mágico tira o coelho da cartola vem ali aí escreve não vou escrever uma postila aqui e essa postila vai ser assim né vai ser a grande novidade eu descobri a pó eu reinventei a roda agora todos vão seguir essa minha legada verdade certo e eu vou abrir os olhos das pessoas eles pensam assim né pessoal mas desconhecem a história do cristianismo desconhecem a palavra de Deus então às vezes a pessoa tem preguiça mental né de ir lá e pesquisar de verdade né é mais fácil ele receber tudo goela abaixo sem nenhum critério sem nenhuma análise crítica então provas do antigo testamento provas escriturísticas a respeito da trindade tá pessoal alguns dos primeiros pais da igreja assim chamados e mesmo alguns teólogos mais recentes desconsiderando o caráter progressivo da revelação de Deus opinaram que a doutrina da trindade foi revelada completamente no antigo testamento por outro lado os socinianos e os arminianos eram de opinião que não há nada dessa doutrina ali então uns enxergam a verdade e outros simplesmente tentam dizer que não existe é simples assim é só negar ou afirmar coisas desvairadas sem nenhum sentido aí você cria uma religião o Espírito Santo é uma força Jesus Cristo não é Deus o Deus que criou o mundo é mal e outras coisas loucas que os caras inventam e é aquele negócio se você quer dizer rapaz cria uma religião mais louca que tiver você vai conseguir mais louca que você puder imaginar você vai conseguir seguidores isso eu garanto garanto tá bom tá aqui tanto aqueles como estes estavam enganados o antigo testamento não contém plena revelação da existência trinitária de Deus mas contém várias indicações dela é exatamente isso que se poderia esperar a bíblia nunca trata da doutrina da trindade como uma verdade abstrata mas revela a subsistência trinitária em suas várias relações como uma realidade viva em certa medida em conexão com as obras da criação e da providência mas particularmente em relação a obra de redenção então eu sugiro a você que não crê na divindade do Espírito Santo que pegue uma bíblia ao meio da corrigida fiel meu amigo pega lá essa bíblia e você vai ver ali o Espírito Santo atuando atuando de forma maravilhosa tanto que o título é praxis atos dos apóstolos é praxis apostoloi então é a prática dos apóstolos os atos daí que vem a nossa palavra pragmatismo praxis mas alguém já disse que atos dos apóstolos na verdade são atos do Espírito Santo ele está ali do começo até o fim certo então leia com carinho leia a escritura meu amigo para de ficar pegando regurgito ou regurgitação um alimento que foi regurgitado o cara mastigou aí ele teve uma indigestão e aí ele vomita em forma de apostila uma mentira você vai lá e come aquilo achando que aquilo está te alimentando mas na verdade está sufocando a tua vida espiritual na verdade não é desse jeito então a revelação mais fundamental é a revelação dada com fatos antes que com palavras e essa revelação vai tendo maior clareza na medida em que a obra redentora de Deus é revelada mais claramente como na encarnação do filho e no derramamento do espírito e quanto mais a gloriosa realidade da trindade exposta nos fatos da história mais claras vão sendo as afirmações da doutrina deve-se a mais completa revelação da trindade no novo testamento ao fato de que o verbo se fez carne e que o espírito santo fez da igreja sua habitação tem-se visto por vezes provas da trindade na distinção entre Jeová e Elohim e também no plural Elohim tem um vídeo que fiz para o canal que eu vou deixar na descrição a respeito disso então é muito plausível entendermos é muito possível entendermos que as passagens em que Deus fala de si mesmo no plural Gênesis 1 26 e 11 7 contém tem uma indicação de distinções pessoais em Deus com quanto ou embora não surgiram não surgiram uma triplicidade mas sugerem uma pluralidade de pessoas então indicações mais claras dessas distinções pessoais acham-se nas passagens que se referem ao anjo do Senhor que por um lado é identificado como Deus como o próprio Jeová e por outro distingue-se dele então podemos ver em Gênesis 16 7 a 13 18 1 a 21 19 1 a 28 Malaquias 3 1 e também nas passagens em que a palavra e a sabedoria de Deus são personificadas Salmo 33 4 e 6 provérbios 8 12 a 31 em alguns casos são mencionadas mais de uma pessoa Salmo 33 6 45 6 a 7 Hebreus 1 8 a 9 e noutros quem fala é Deus que menciona o Messias e o Espírito ou quem fala é o Messias que menciona Deus e o Espírito Isaías 46 16 61 1 63 e capítulo 9 verso 10 assim o Antigo Testamento contém clara antecipação da revelação mais completa da Trindade no Novo Testamento Então vamos colocar aqui os versículos vamos ler esses versículos vamos ler aqui Salmo 33 4 Salmo 33 4 é isso mesmo Salmo 33 4 fala pois a palavra do Senhor é verdadeira ele é fiel em tudo o que faz então aqui a palavra se refere a Cristo né Salmo 45 vamos ver aqui Salmos 45 6 e 7 Amas a justiça e odeias a iniquidade por isso Deus o teu Deus escolheu-te dentre os teus companheiros ungindo-te com óleo de alegria todas as suas vestes exalam aroma de mirra aloes aloes e cássia nos palácios adornados de mafim ressoam os instrumentos de corda que te alegram o teu trono ó Deus subsiste para todo o sempre cetro de justiça é o cetro do teu reino então temos também provérbios 8 então essas passagens que eu estou lendo são passagens que falam a respeito da palavra e da sabedoria de Deus que são personificadas ou pessoalizadas então aqui nós podemos ver o pensamento incipiente a respeito da pluralidade divina da unidade numa pluralidade ok então vemos aqui pluralidade de pessoas mas um único Deus verso 12 eu a sabedoria habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos o temor do senhor é odiar o mal a soberba e a arrogância o mau caminho e a boca perversa eu odeio meu conselho é e a verdadeira sabedoria meu ah perdão meu é o conselho e a verdadeira sabedoria eu sou o entendimento vejam só por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça por mim governam príncipes e nobres sim todos os juízes da terra eu amo aos que me amam e os que cedo me buscarem me acharão riquezas e honra estão comigo assim como os bens duráveis e a justiça melhor é o meu fruto do que o ouro refinado e os meus ganhos mais do que a prata escolhida faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo o senhor me possuiu no princípio de seus caminhos desde então e antes de suas obras desde a eternidade foi ungida desde o princípio antes do começo da terra quando ainda não havia abismos fui gerada quando ainda não havia fontes carregadas de águas antes que os montes houvessem assentados antes dos outeiros eu fui gerada ainda ele não tinha feito a terra nem os campos nem o princípio do pó do mundo quando ele preparava os céus aí estava eu vejam só uma clara né um claro preparo a respeito da revelação do logos que está lá em João né quando traçava o horizonte sobre a face do abismo vejam só né e isso aqui também remete né pessoal a realidade da nossa terra da nossa morada aí eu quando eu traçava o horizonte sobre a face do abismo quando firmava as nuvens acima quando fortificava as fontes do abismo quando fixava fixava ao mar o seu termo vejam só para que as águas não transpassassem o seu mando quando compunha os fundamentos da terra vejam só né então a sabedoria está mentindo aí pessoal será que isso aí é poesia como os caras ficam falando me ocorreu isso agora né os fundamentos da terra aí vem o cara dizer não isso é poesia não existe fundamento da terra porque a gente está rodando igual um peão né vejam só e essa sabedoria se refere a Cristo se refere a pessoa de Jesus então ele também pensava igual o povo pensa hoje né não é porque nós somos mais inteligentes do que o próprio filho de Deus mais inteligentes do que Cristo ressurreto os caras acham isso né essa é a tal da arrogância pessoal tá essa arrogância que rejeita a sabedoria que é que é Deus que é Cristo então eu estava com ele era seu arquiteto era cada dia suas delícias alegrando-me perante ele em todo o tempo regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens então vejam só né vamos ver aqui Isaías 48 16 vejam aqui fala da do Deus que nós temos né nosso Deus da personalidade do nosso Deus chegai-vos a mim ouvi isto não falei em segredo desde o princípio desde o tempo em que aquilo se fez eu estava ali e agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu espírito vejam só aí pluralidade de pessoas na pessoa de Deus aqui é isso que Deus está nos revelando e nos revelou é mas eu não entendo isso então eu invento uma heresia é bem fácil Isaías 61 vamos lá Isaías 61 vamos agora Isaías 61 61 61 o espírito do Senhor Deus está sobre mim está aqui o espírito do Senhor Deus está sobre mim e isso aqui fala sobre Jesus não é na verdade está aqui fala sobre Jesus e essa passagem é justamente a passagem que Jesus utilizou para pregar na sinagoga em Nazaré o espírito do Senhor Deus está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos então essa passagem se repete em Lucas capítulo 4 versos 16 até o 30 indo para Nazaré onde fora criado entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume tomei um suco ali rapaz eita então indo para Nazaré onde fora criado entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito o espírito do Senhor Deus está sobre mim pelo que me ungiu ao espírito do Senhor é o Espírito Santo está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos mas tem muito sujeito aí que tem olho e não consegue enxergar não está cego mas não enxerga né e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor tendo fechado o livro devolveu o assistente sentou-se todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele o que que esse cara vai falar né o que que esse sujeito vai falar agora né todo mundo querendo absorver o ensinamento né então Jesus fala então passou Jesus a dizer-lhes hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir né então que coisa impressionante né assim como nós temos visto as profecias acontecendo né aqueles homens tiveram o privilégio de ver a verdade Deus encarnado né o Deus triuno né tá aí o Pai o Filho e o Espírito Santo em ação né assim Deus encarnado Deus conosco tiveram esse privilégio né aí Jesus falou hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saiam dos lábios hum então é está aí prova escriturística hum no antigo testamento e esse versículo repetido por Jesus no novo testamento é então nós vimos aí então que o antigo testamento contém clara antecipação da revelação mais completa da trindade no novo testamento então continuaremos a falar desse assunto no próximo vídeo muito obrigado por assistirem ao canal escatológico melhor do que TV aberta viu fica a dica a então é Legenda Adriana Zanotto